E aí e agora é de novo mãe e agora a gente vai ter que vender a casa a gente vai ter que mudar por causa delas porque não tem jeito e aí vai olha que elas começaram a empurrar gente é ela viu aí a minha mãe eu falei que ela tinha empurrado no chão Olá galerinha tudo bem com vocês gente hoje nós estamos aqui e vocês não tem noção do que as meninas do condomínio fizeram gente eu e a Manu a gente tava de boa ali sentado na frente de casa conversando trocando ideia brincando de skate e aí a gente ficou assim do nada as meninas condomínio passaram e começaram a brigar com a gente tipo assim mexer com a gente daquele jeito só que a gente ignorou é gente aí elas voltaram e elas voltaram e bateram na gente é eu não sei tipo por que que elas bateram na gente mas mano toda vez que eu acho que essa história vai acabar ela sempre continua ela sempre voltam querendo bater na gente e tipo o porquê disso mano a gente estava de boa no nosso canto a gente não fez nada para elas e elas chegaram querendo atacar gente foi do lado a gente brigou e tipo assim a gente não sabe quem faz gente conta pra mim e meu pai gente vai lá atrás dela eu acho que eu vou lá não me não vai eu vou lá me não vai eu tô querendo lá mas não eu preciso resolver isso cara eu tô cansada já mas é melhor você não ir porque da última vez que você foi você lembra que aconteceu com você e sua boca ficou toda sangrada e ficou muito difícil então o que que você acha que a gente faz não mano é melhor eu ir não me não vamos vamos montar para a mamãe e para o papai você acha melhor mesmo eu acho porque vai que você se machuca vai ser pior se você estiver aqui no hospital tá então vamos tá gente é isso e bora então mano a gente tá indo lá contar para o meu papai é pior como assim ninguém fala quando a gente fala a mesma coisa porque sempre a mesma coisa é gente a gente sempre a mesma coisa ela sempre inventam algum motivo para tentar brigar com a gente e eles estão ali vendo TV vem lá vem lá com a gente a gente quer contar uma coisa para vocês é isso aqui também as meninas as meninas o condomínio agora é de novo mãe não né mãe a gente estava na rua a gente estava conversando só que a gente não tava longe estava aqui na frente de casa aí a gente começou a gravar um vlog como assim como assim mãe elas bateram na gente não a gente tá de boa dessa vez mas elas me empurraram no chão cara é que tipo assim a gente a gente tava lá na na rua na verdade a gente tava na rua e elas chegaram passaram e quando elas passaram a gente chega com a gente só que dessa vez a gente não tem nada a gente qualquer tinha aí só que aí depois elas voltaram aí quando elas voltaram elas bateram na linha chegou batendo assim a gente tava conversando lá de boa aí elas vieram passaram igual a manu falou por favor mãe mas não é a gente mãe elas vieram do nada e falaram assim que você tá falando a gente só que a gente nem tava falando delas o que é uma coisa que o pai deus não me ligou na é uma porcaria a gente tava brigando batendo na filha dele pai mas eu não aguento mais não é a gente cara você tá vendo te prender de novo não seja líder e advogado já liga porque não vai já liga porque da última vez você falou a mesma coisa e não é Ah x4 foi ela template noigo fingindo com gente não a memória área mesmo vamos pegar as imagens é ㅋㅋㅋㅋ lungs tão gente Ai, gente, eu não tô acreditando nisso, sabe? Não aguento isso mais. Não aguento. Não aguento mais isso mais, mano. A gente vai ter que mudar. A gente vai ter que mudar daqui. E eu gosto tanto dessa casa, sabe? A gente comprou essa casa, sabe? A gente planejou comprar essa casa. Sabe? Escolheu. E agora... Agora a gente vai ter que vender a casa. A gente vai ter que mudar por causa delas. Porque não tem jeito. E aí, pai? E aí, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Eu vim falar a bosta. Eu assisti o aplicativo aqui da câmera de segurança. E eu mostrei pra ele. Eu vim aqui as suas filhas. Que tá vindo aqui pra mim na porta da minha casa. Você tá sentado no meio-fio. Você viu? Deixa eu ver. O que ele veio falar com você aqui? Não, ele falou. Ele pegou a bosta pra saber que você falou. Não importa. Elas estão sentadas no passeio da nossa casa. Deixa eu ver. Aqui. Era assim mesmo. Eu e a Manu, a gente tava aqui conversando. E a gente tava de boa. Aí elas vão passar aqui. Vão chutar. Chuta o skate. Aqui, Ana, a hora que eu cair. Ah, não foi o cara. Gente. Agora ele ficou lá pagando de boa. E eu falei. Na porta da minha casa, meu. Antes ele falou que ela tava invadindo. Agora na porta ainda. Aqui. Olha aqui. A gente tava de boa. Não, é. Eu mostrei pra ele. A Manu tava na de skate. A gente tava conversando. Olha aqui, Ana. Por isso que ele nem rendeu muito. Manu. Nem rendeu muito. Elas passaram uma vez. Nem rendeu muito. Entendeu? E depois ignoraram a gente. Depois passaram de novo e começaram a falar com a gente. Não, isso do skate, é. É folgado. E ele é família dele. Não, não. E ele é família dele. Olha aqui, elas começaram a empurrar a gente É, ela viu? Aí a Milana caindo Eu falei que ela tinha empurrado no chão E depois elas correram Elas sempre fazem isso, cara Elas batem Corre e manda pro pai delas Mas agora é bom, que eu vou juntar no processo Eu tô movendo com o pai delas E agora ele tá fudido Porque antes a gente tinha prova nenhuma É, mas o que a gente vai fazer? Mas a gente não quer mudar, cara Porque da última vez Ela deu um soco na boca da Milena Ela deu um soco na boca da Milena Sorte que agora não machucou Você acha que a gente tem que ir lá na delegacia Registrar um boletim de ocorrência? Não sei, gente Não, você sabe Pra depois a mãe das meninas virem aqui Não, mas a gente vai registrar sim A gente vai pegar imagens, vai registrar a ocorrência Vai juntar no processo Que agora vai dar ruim pra eles Ainda não vai ficar morando aqui não Mas a gente, a gente quando a gente não compra essa casa A gente comprou E a gente amou E a gente não quer ficar feliz A gente muda temporariamente Tem que ir fora, entendeu? Até enquanto o processo tá correndo Mano, mas o pior também é elas, cara Elas machucaram a nossa orelha Mano, já empurraram a gente no chão Gente, eu não tô nem acreditando nisso, sabe? Eu nunca imaginei ter que sair da minha casa Por causa dos outros Ainda mais Quando a gente não tem culpa nenhuma Sabe? Isso é um absurdo, sabe? Isso não podia acontecer Sabe? E tudo que tá acontecendo com a gente É muita injustiça Mano, qual que é injustiça? O cara vem aqui Todo dia eu fico chamando aqui o meu pai Pra falar que a gente fez alguma coisa errada Sendo que as filhas dele, cara Sendo que nem a gente O pai ia pagar de podão E falar que as filhas ele não pagaram Mas nem as filhas ele não pagaram E quando a gente nem fala A gente quer ver o ouro Deixa eu começar a clicar com a nova Deixa eu ver com a gente, cara É verdade É isso, vai Vamos lá, amor Continuar vendo nosso filme Vamos, meninas A gente vai resolver isso, tá? Tá, eu não aguento mais, cara Vai, gente, então Não é isso, né?